Os do Algarve estiveram reunidos esta manhã em protesto frente ao Hospital de Faro. Pedem progressão de carreira e também melhores condições salariais. Muito bom dia. Mais de uma dezena de enfermeiros do Algarve reúnem-se mais uma vez em protesto aqui no Hospital de Faro, nesta que é uma quinta-feira da indignação segundo estes enfermeiros. E aqui Nuno Majua, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, perguntava-lhe o que é que pedem. Bom dia. É verdade. Esta é a terceira semana da indignação, terceira quinta-feira da indignação e aquilo que estamos a exigir exatamente é reunir com as administrações do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e da Administração Regional do Sul do Algarve, que temos já reuniões pedidas há bastante tempo e que não marcam. Não marcar reunião com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses significa ignorar os enfermeiros, ignorar todo o trabalho e o esforço que têm vindo a desenvolver ao longo deste tempo, sobretudo durante a pandemia. Sobemos também recentemente que a Administração do Centro Hospitalar do Algarve pretende roubar 200 euros ao salário dos enfermeiros de Lagos que já tinha progredido em 2019 e foi isso mesmo que dissemos na reunião com o Ministério da Saúde que tivemos ontem. A Sra. Ministra ficou de fazer um contacto com esta Administração no sentido de minimizar este impacto e assim estamos a aguardar porque se se confirmar que vão roubar o salário, o vencimento dos enfermeiros, obviamente nós vamos endurecer as formas de luta. Temos vindo a falar do serviço de pediatria, mas o que é que se passa nos restantes serviços? Os restantes serviços têm também falta de enfermeiros, podíamos estar a falar das urgências, mas também dos internamentos, exatamente porque há uma carência de enfermeiros crónica no Algarve de cerca de 500. Muito bem, muito obrigada, portanto, o testemunho de Nuno Majua, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, estes enfermeiros que pedem uma progressão nas carreiras, pedem também mais enfermeiros para o Algarve, segundo estes enfermeiros faltam cerca de 500 profissionais e prometem continuar com estes protestos até ao dia 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro. Temos agora.